Enxerga bem. O que você tá falando aqui? Essa tela aí, essa rede aí na frente. Não dá pra enxergar onde tem a grama. Vamos olhar pra você ver aqui. Tu vai ver tudo aqui, ó. É, onde tem a grama enxerga melhor mesmo. É agora. É, o Coutinho não tá seletornado não, hein. Não seletornado não. É, o Coutinho não tá seletornado não. Deixa eu colocar aqui. Vamos dormir aqui, mãe. Vamos dormir aqui, mãe. Vamos lá. 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 Vamos lá.